Música Ele que resolveu trocar o estresse da capital de São Paulo Em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na cidade de Manio Azul Não é isso, João? É isso mesmo Como você mesmo diz, qualidade de vida Quem não quer uma qualidade de vida, né? São Paulo é ótimo, uma cidade maravilhosa, acolhedora Mas não é como uma cidade no interior Somente em Minas, né? Aqui em Minas é assim O povo é acolhedor, né? A gente sente bem Onde você vai, as pessoas te recebem bem E por que não vir trabalhar pra cá? Você tem uma nova proposta de vida Depois de 20 anos numa cidade grande Vim pra uma cidade no interior É uma coisa assim, diferente, realmente Aqui tem que buscar uma qualidade Saber que você tá sendo bem recebido Você tá acordando cedo pra trabalhar Sem aquele estresse da rotina numa cidade grande Você sabe que 6 horas da tarde você tá tranquilo Você vai pegar o teu carro, vai pra tua casa Sem pegar trânsito Isso tudo conta, né? Pois é, e você como arquiteto Viu essa visão aqui em Manio Azul? Eu conheço a mãe, eu sou há 15 anos E eu sinto sentir isso Esse calor humano que existe aqui Meus amigos aqui Me tratam muito bem Me convivo muito bem E como a cidade tá crescendo? Tem um apelo imobiliário muito forte hoje, né? Uma cidade que tem muitos condomínios Tem enroloteamentos E eu acho que eu posso agregar O meu trabalho aqui Trazer, eu desenvolver meu trabalho aqui também Gente, por falar em trabalho Eu estou encantada com o seu espaço Um espaço pequeno Que ele conseguiu fazer três ambientes Eu acho que é essa a sua ideia, né? De três ambientes aqui Uma decoração belíssima Porque eu queria o seguinte Meu escritório Eu não queria que ele tivesse cara de escritório Isso Eu quero receber as pessoas como se fosse uma casa Então eu acho que eu não preciso ter uma recepção Eu gosto de ter um bistrô, um café Pra poder receber a pessoa, tomar um cafezinho Quem sabe ter um pãozinho de queijo O pessoal que vai trabalhar comigo As pessoas que trabalham comigo Vão trabalhar unidas Uma olhando pra outra Sem aquele estresse de ficar olhando pra parede Que não pode ser uma coisa maçante Quem trabalha com arte Sabe como é que é, né? O pessoal tem que se soltar Ela tem que se sentir livre Pra poder criar E eu acho que o cliente que chega Ele tem que se sentir à vontade Ele tem que ter um sofá pra sentar Uma cadeira bacana Um lugar que ele se sinta bem Uma luz bacana Acho que isso tudo conta pra um projeto bacana Um projeto bem desenvolvido E a satisfação do cliente, né? Ele tem que se sentir em casa aqui Pra eu falar se for, minha casa vai ser assim também Com certeza E o interessante é que ele abordou isso Quando você chega no escritório dele Você dá de cara com esse espaço lindo aqui Então essa receptividade eu acho que conta muito hoje, né? O atendimento ao cliente é uma coisa muito importante Se você não é bem entendido Você não volta pro lugar E se o arquiteto não souber decifrar O que o cliente quer Ele também não vai ter uma casa legal Então, geralmente a gente trabalha com o arquiteto Ele trabalha com o sonho das pessoas As pessoas têm gente que, de repente, guarda dinheiro A vida toda Pra construir a casa, pra família Ele quer colocar qualidade de vida pros filhos Colocar a família numa situação confortável E ele quer pro profissional que traga isso E se a gente não mostrar isso pra ele Antes de fazer um projeto Ele não vai se sentir bem Ele pode ter um resultado ruim lá na frente Então ele tem que se segurar ali No projeto Estou seguro pro projeto A minha casa vai ficar legal Isso que é importante Gente, é interessante Hoje as famílias estão reunidas mais em casa Você concorda comigo? Concordo Receber os amigos Receber bem Um lugar agradável Que proporcione, gente Momentos maravilhosos Hoje em dia o pessoal vem buscando mesmo Os amigos Graças ao fato dos homens terem ido pra cozinha Eu comentei isso, é verdade Os homens estão indo pra cozinha Eles querem um espaço vermelho Eles querem o espaço dele E isso faz com que as casas ficam mais dinâmicas Aquele lance de você ter uma churrasqueira no fundo da casa Não, isso não existe mais Hoje a família tem que ter um home bacana Tem que ter uma churrasqueira legal Um espaço pros amigos Isso que conta Antigamente ficava escondido Era como se fosse um quintalzinho mesmo da casa Hoje não Você chega A primeira visão que você vê na casa Muitas vezes é o principal espaço da casa O living da casa A sala de visita antigamente Ela ficou uma coisa mais simples hoje Porque tá todo mundo com espaço Com certeza Isso é uma proposta que algumas pessoas gostam Todo mundo também E vamos generalizar Mas é isso que acontece Mas a maioria né Todo mundo tá buscando essa qualidade dentro da própria casa Que é o mais importante Já costumou com pão de queijo aí em Goiabada? Nossa Eu sou viciado em pão de queijo Tá vendo? Já aderiu aí aos mineiros Pão de queijo em Goiabada Tudo de bom Tudo de bom Queijo mineiro Agora A comida mineira é pão de queijo É, com certeza Entendeu? Ontem comi um frango caipira Com um quiabo Que olha Perfeito Só aqui mesmo Comi um frango caipira Aqui você não me deixou inveja não Essa cena Foi ontem também Comi frango alpulhado Minha mãe fez pra mim Com aquele angozinho Gente Que só Aqui vem Você tem conhecia? Angou pra mim é polenta né Ah é mesmo É mesmo É verdade Você é como angozinho Mas só tem ango É polenta Gente é isso aí Bom claro Vocês estão vendo aqui um pouquinho Do João Essa simpatia Essa pessoa que veio Claro que Agregar né Não só A cidade de Manhoar Sul Como também toda a nossa região leste Sucesso pra você O que o programa Divas deseja Seja bem-vindo também Que bom que você está com a gente Tá bom? Foi muito bom te conhecer Sucesso pra você